E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio E no vídeo de hoje galera, eu vou mostrar aqui de uma maneira rápida, muito rápida Uma das recompensas que a gente ganha aqui nessa missão ponta de lança Bom, eu já acabei ela, fiz ela de fuzil, ela tá um pouquinho bugada ainda, né, porque eu concluí de fuzileiro E eu ganhei essa marca aqui, ó, Complete a Missão... Caralho, não fica aparecendo ali embaixo Mas Complete a Missão Ponta de Lança como Sniper, mas eu não passei de Sniper, mas foda-se E também tem algumas outras insígnias, isso eu deixei pra outra hora Mas bom galera, a recompensa que eu achei mais foda, além da CRCQB, foi a Chaper Shovel Ponta de Lança Que é exatamente igual a Chaper Shovel, mas com uma versão especial camuflagem de inverno da Chaper Shovel Como diz na descrição, não tem o mesmo dano, se pá Fornece forte ataque a inimigos próximos ao alcance do dano é amplificado E aqui é a mesma coisa Então vamos ver, não tem nada de especial, não tem nada de diferente além da skin Eu tô com o jogo todo no alto aqui, né, pra mostrar pra vocês Não é muita coisa, não muda muita coisa, né, não muda nada pra falar a real, só muda a cor dela É mais estilosa, é É igual a Sheetak também que chegou com essa nova missão, a Cold Peak Mas então é isso aí galera, só queria mostrar pra vocês mesmo, vocês tem aqui um vídeo rápido Pra mostrar, porque eu quero fazer muito vídeo dessa missão nova da Cold Peak aí E é isso aí Se alguém tem dúvida, né, de como é que ganha ela No final tu ganha uma caixa igual tu ganha no assassinato Tu ganha uma caixinha, tu abre ela Daí eu ganhei a nova CRCQB Ganhei a FAQ, ganhei uma UGP e pá Mas é só isso Mas então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like, favorito, se inscreve no canal se ainda não é inscrito E é isso aí, valeu, valeu, fui Até o próximo vídeo